Olá, eu sou Rafael Soares. Neste vídeo você entenderá um pouco mais sobre o que é o Estado, sobre sua origem, como surgiu a ideia dos indivíduos se organizarem dessa forma e as transformações pelas quais passou ao longo do tempo. Acabamos de dar uma dica. O Estado é uma organização social e, como toda organização, possui objetivos. Bom, sabemos que o mundo inteiro está dividido em países. Cada país possui um território próprio, com regras próprias e um governo próprio. Possui também uma população com uma cultura comum que os identifica e unifica, e uma ou mais línguas faladas dentro desse território. Cada país é um Estado Nacional, também chamado de Estado-nação. O Estado pode ser definido como uma grande organização criada e legitimada pela sociedade. Um repositório de regras, tradições e valores da própria sociedade que o instituiu. Ele também é um instrumento de governo, gestão e organização, responsável por garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e que as regras e leis sejam cumpridas. É um instrumento criado pela sociedade para realizar seus objetivos. Você já parou para pensar por que escolhemos nos organizar dessa forma? Quem teve essa ideia? Como surgiu o Estado? Essas perguntas são difíceis de serem respondidas, já que parece que tudo sempre foi desse jeito. Mas nem sempre foi assim. Intrigados com o mundo em que viviam, Alguns filósofos gastaram um bom tempo pensando sobre o que teria levado os indivíduos a se organizarem dessa forma. Eles imaginaram que, no início de tudo, o mundo era um lugar habitado por indivíduos vivendo isolados, sem nenhuma forma de organização coletiva, como tribo, aldeia ou cidade. Os homens viveriam completamente livres, sem regras ou leis para serem respeitadas. Nessa situação, prevaleceria a guerra de todos contra todos na busca pela sobrevivência. Após um tempo cansados dessa vida violenta e com alto grau de incerteza, os indivíduos teriam decidido se organizar. Optaram por ceder parte dessa plena liberdade da qual desfrutavam em troca de um mundo menos violento, mais tranquilo e previsível. Essa tranquilidade seria alcançada através do estabelecimento de regras e leis a serem respeitadas por todos. O respeito a essas regras e leis deveria ser garantido através de um ser com poderes superiores ao dos outros indivíduos. Assim, criaram a figura do soberano, um indivíduo ou mesmo uma instituição como o parlamento, que deteria o monopólio do uso da força, obrigando a todos seguirem as leis e regras criadas pela sociedade. Foi celebrada, então, uma espécie de contrato. Todos os indivíduos abririam mão de parte de suas liberdades, em especial do uso da violência, em troca de um bem maior, a convivência pacífica entre eles. O soberano seria aquele capaz de fazer com que todos respeitassem o acordo. É importante observar que, nesse início, a figura do soberano se confundia com o próprio Estado. Eles eram uma coisa só. Veremos que isso mudou com o passar do tempo. Observando as antigas organizações sociais e também a nossa sociedade de hoje, podemos dizer que esses filósofos conseguiram descrever bem a relação entre Estado e sociedade. Tomando o Brasil como exemplo, nós sabemos que existem regras e leis na Constituição que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Temos um aparato policial que procura coibir o descumprimento das leis e um judiciário que julga se esse descumprimento realmente aconteceu e indica formas de reparação. Mas hoje, nós sabemos que o Estado não existe apenas para garantir o cumprimento das leis. Será que somos diferentes hoje do que fomos há cerca de mil anos atrás? A história da humanidade é um processo complexo, com avanços e retrocessos. Porém, se considerássemos a evolução da humanidade como uma linha reta, podemos dizer que, no início de tudo, o soberano, que personificava o Estado, era responsável por organizar as defesas contra inimigos externos e por garantir o respeito a apenas algumas leis relacionadas aos direitos individuais. Por exemplo, de não ser agredido, o respeito à propriedade privada e o respeito ao contrato. Pode-se dizer, então, que o primeiro grupo de direitos a serem garantidos pelo Estado foram os direitos civis. Com o passar do tempo e o aumento da complexidade das sociedades, os indivíduos passaram a exigir participação na escolha de seus governantes. Surgiram lutas pela criação de leis que garantissem aos indivíduos os direitos de voto, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, entre outros. Os direitos políticos passam a ser o segundo grupo de direitos o qual o Estado deve acolher e pelo qual deve zelar. Hoje existem sociedades, assim como a nossa, que acreditam que o Estado também deve assegurar condições mínimas de vida para todos os seus cidadãos, promovendo uma sociedade mais igualitária e justa para todos. Acreditam que educação, saúde e moradia, entre outros, são direitos básicos e que todos os indivíduos devem ter acesso a eles. Assim, o Estado passa a se responsabilizar por assegurar também um terceiro grupo de direitos, os direitos sociais dos cidadãos. Essas mudanças ao longo do tempo indicam que a definição dos direitos que são importantes e, por isso, merecem ser protegidos e assegurados pelo Estado, é uma construção coletiva de toda a sociedade e está em constante transformação. O que podemos concluir dessa história toda? Que essa organização chamada Estado foi uma venção dos seres humanos. Eles tinham por objetivo inicial a proteção contra inimigos externos e contra as incertezas da violência entre os indivíduos do próprio grupo social. Contudo, com o aumento da complexidade das sociedades, o Estado foi assumindo outras funções e, hoje, ele possui objetivos que vão muito além de apenas garantir alguns direitos de proteção individual. Bom, acredito que você tenha compreendido como a criação e o desenvolvimento dos Estados nacionais deram seus primeiros passos e porque ele se tornou um instrumento para a garantia de direitos. Espero que isso possa lhe ajudar ao longo de sua vivência, tanto no interior da administração pública quanto fora dela. Muito obrigado! Tchau, tchau!